A Prefeitura de Joinville, no Norte, publicou um decreto detalhando como vai ser feito o pagamento das indenizações para as vítimas da queda de uma calçada na cidade. O acidente ocorreu durante a abertura da programação de Natal em novembro do ano passado e deixou 33 pessoas feridas. De acordo com o documento, todo o processo de indenização será desenvolvido por meio de uma comissão criada pela Secretaria de Administração e Planejamento da cidade. As vítimas serão convocadas a partir de um edital de chamamento que ainda será lançado. Não há previsão de data, mas o passo a passo para a solicitação já foi detalhado. As pessoas prejudicadas pelo acidente devem enviar documentos de identificação, comprovante de residência e registros que comprovem os prejuízos causados pelo acidente. Podem ser apresentadas cópias de laudos ou prontuários médicos para os problemas relacionados à saúde. Já em relação aos danos financeiros, as vítimas poderão anexar cupons fiscais de aquisição de remédios, assim como a cópia de boletim de ocorrência atestando perda de bens. Cada caso será avaliado pela Comissão de Acompanhamento e Indenização. O prazo mínimo para análise vai ser de 60 dias úteis após o recebimento dos documentos. Já o prazo para a homologação dos acordos de indenização será de 30 dias após a publicação do termo de decisão final. O pagamento será realizado em até 10 dias úteis após a homologação por meio de depósito na conta bancária indicada pela vítima.